Certeza que você entrou nesse vídeo apenas para dar uma boa risada, certo? Que tal mudar isso? E, além de dar uma boa risada, você também ganhar um dinheiro com o YouTube sem nem precisar aparecer. Legal, né? Inclusive, é isso que eu faço aqui nesse canal. Ficou interessado? Primeiro link na descrição. E, pô, graças ao rádio, né? Esses encontros são possíveis. E, ouvinte também, cara. Como o programa sempre, por exemplo, no rádio, sempre teve muita interação e ouvinte entrando no ar, uma vez caiu num papo de menstruação. E aí, uma mulher entrou no ar e ela entendeu que eu falei que a menstruação era uma frescura. E eu não disse isso. Obviamente, menstruação não é frescura. Se você já conviveu com uma mulher, você sabe que é o inferno. E ela entendeu isso e tal, xingou pra caramba, ficou um negócio horrível, criou uma proporção terrível. E, beleza, passou. Aí, sei lá, deu, isso era o início do mês, aí deu dia 23. Chegou uma caixa pra mim do correio com os oito absorventes usados. Escreveu, toma aí, seu filha da puta. Falei, caralho, velho. Falei, puta que pariu. A mulher teve a manha de convocar oito xerecas pra menstruar e me mandar pra dizer, toma aí, seu desgraçado, vagabundo. Tipo assim, adjetivou só de forma pesada, assim, os negócios horríveis. Falei, cara... Mas como é que ela descobriu esse endereço? Não, eu mandou na rádio. Mandou pra rádio. É, daí, quando chega uma caixa na rádio... Como é que foi a reação, cara? Porra, nossa. Você abriu lá na rádio? Não, a minha reação... Não, eu abri, porque a caixa... Quando chega uma caixa na rádio, ninguém pega. Fica tudo tranquilo. A minha reação, não. Porque é igual quando você entra num banheiro de rodoviária. Você vai ficar uns dois dias com aquela sensação de bosta na garganta. Parece que você mastigou bosta. E você... Um negócio podre. Parece que você respirou e ficou naquilo. Você fala, caralho, velho. Como é que é possível fazer isso? Mas a mulher fez. E por uma vingança besta. Coisa que eu não queria fazer. Ouvinte é um negócio meio perigoso, assim. Também tinha um quadro de tocar música. Porque antes tinha muito estúdio que enganava esses caras, velho. Estúdio independente. O cara juntava, tipo, 10 mil reais com puta suor. Ia lá, gravava um CD com cinco músicas. Mas sem qualidade nenhuma. Mixagem ruim. Meu, o cara sem um autotune, nada. Qualidade péssima. Um cara veio, uma confiança me deu. Quando está agiando na rádio. Olha, está aí. Toca aí, mano. Puta, estou apostando nisso aí e tal. E, cara, eu peguei. Daí, na hora que eu fui tocar, eu nem me liguei. Que foi ele que me deu e tal. Estava tão confiante que o negócio era bom. E ele... Eu toquei à noite. Falei, puto, uma merda. E joguei o CD no chão. Tirei. Tirei o CD na hora. Joguei no chão. Deixei a rádio em silêncio. Eu falando. Como, cara? Ganaram ele, não sei o quê. Cara, deu quatro e pouco da manhã. Não, cinco da manhã. Porque eu já saí às cinco da manhã nessa época. Uma cinco e dezessete. Não estava passando pela catraca. Só veio o soco no peito. Pum! Respeita meu trabalho, gordo filha da puta. E os caras segurando. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Foi me bater na frente da rádio. Porque ele jogou toda a expectativa de vida dele naquele CD. Mas só que eu era mais um só. Era só mais um. Falei, cara. Eu bosta. Bosta o cão. Puta, tomei um puta do murro, velho. Puta do murro. E doeu. Se acerta aqui, acho que me mata. Já com o problema da asma, essas coisas assim. Já dá bosta mesmo.